Vou acionar aqui, primeira reportagem ao vivo pra você no Balanço Geral. Camila Rodrigues agora está acompanhando e acompanhou, na verdade, uma coletiva da Polícia Civil sobre uma investigação que apura roubo de gado. Inclusive, a informação, Camila, de que tem uma servidora pública envolvida na história. Muito bom dia pra você. Oi, Eloares. Bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Sim, é uma operação que foi deflagrada entre a Polícia Civil com parceria da Agrodefesa. E investiga uma associação criminosa que inseria dados falsos no sistema da agrodefesa pra dar legalidade a animais sem a procedência conhecida. A gente vai falar com o Tales Feitosa, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Doze mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias partes do Estado, né, delegado? Inclusive em propriedades rurais e uma casa de leilão. Bom dia pro senhor. Bom dia, exatamente. No dia de ontem foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Goiatuba, de Catalão, de Nova Aurora, Campo Alegre, entre outras, né, da região de Catalão. Dentre eles, em um leilão, né, de um dos investigados. A residência dele, tá? É ocasião que nós aprendemos, inclusive, alguns veículos de luxo, né, avaliado em mais de 500 mil reais, cuja procedência ele não conseguiu comprovar no momento a razão pela qual foi feita essa apreensão. Na cidade de Goiatuba, nós realizamos uma busca na casa de uma, na residência de uma servidora pública, né, que era a operadora, né, responsável por fazer essas inserções de dados falsos no sistema, sob demanda aí desses outros investigados. Agora, qual era o modo desoperante dessa associação criminosa? Eles traziam esses bois, né, esse gado de outros estados, inclusive, alguns podendo até ser provenientes de crime, furto e roubo, e inseriam esses dados legais para tornar esse trânsito desses animais aqui dentro do estado de forma legal, é isso? O objetivo dessa associação, a priori, é ocultar a origem, dissimular a origem desses rebanhos com a finalidade de sonegação fiscal ou até também de dissimular a origem criminosa desses rebanhos, né, que podem ser fruto de furto, de roubo, outros de crimes patrimoniais, possivelmente praticados até, inclusive, em outros estados, né, porque aqui no estado de Goiás, fazendo uma análise de todos esses registros de ocorrência, não há histórico de crimes patrimoniais de furto ou roubo de gado aqui na região. Eles inseriam dados falsos, ou seja, eles invadiuam, não houve uma invasão do sistema da agrodefesa, eles tinham acesso às contas de proprietários rurais legais. E como é que funcionava isso? Eles, inclusive, também são vítimas dessa associação criminosa? Isso, porque essas inserções de dados falsos eram realizadas principalmente pela servidora, né, que tinha credencial para utilizar esse sistema e, ao receber as demandas dessas pessoas que cooptaram ela, ela realizava essas inserções nos cadastros de produtores rurais que sequer tinham conhecimento do que estava sendo feito ali. Agora, alguém foi preso? Pode ainda ser preso? Isso. No momento, nós fizemos o pedido de prisão, né, da servidora e de um dos envolvidos, né, o judiciário não acolheu, mas decretou o afastamento cautelar dessa servidora pública, né. A operação deflagrada no dia de ontem é uma fase inaugural, é apenas a fase ostensiva das investigações, a primeira fase e, futuramente, né, outras operações serão deflagradas e, possivelmente, podem resultar em prisões. Obrigado. Além desses dois servidores, né, públicos, há também envolvimento, inclusive, de proprietários rurais, de outras pessoas também, desses interlocutores de gado? Sim, o que nós temos verificado é que esses envolvidos são atravessadores, né, corretores trabalham com atividades ligadas à compra e venda de gado. Produtores rurais em si, nós ainda, do Estado, nós ainda não identificamos o envolvimento deles, porém, não descarta a possibilidade. Só ressaltando que a imensa maioria dos produtores, eles são vítimas, né, porque eles tiveram seus cadastros acessados indevidamente e, através deles, foram emitidas essas guias fraudulentas. Agradeço muito a sua participação, Oluares. E aqui a gente também está com o José Ricardo Caixeta, que é presidente da Agrodefesa, e vai explicar um pouquinho mais pra gente. Essa servidora, inclusive, foram dois servidores, né, um comissionado que foi exonerado e essa também que foi afastada das funções. Ela tinha ali a missão sob demanda, ela ganhava o dinheiro para fraudar esse sistema. Aparentemente, sim. Ela tem as suas credenciais, a login e senha de servidor. Então, ela entrava no sistema mediante demanda de alguns comerciantes, algumas pessoas, e emitia esses documentos. Ela simulava também saldos em outros cadastros para poder dar aparência de legalidade em rebanhos, bovinos, sem origem. Nós apuramos isso porque o nosso sistema, ele tem uma trava de segurança e, à medida que a gente existe alguma movimentação atípica, acima do normal, em algumas, em todas, na verdade, porque a gente tem uma média de movimentação, se liga um sinal de alerta e a gente já começa a apuração. Mas, simultâneo a isso, muitos produtores começaram a nos buscar porque estavam com dificuldade de acesso ao cadastro. E, quando conseguiram o acesso, eles perceberam que o gado que eles tinham dentro do sistema já não estavam mais lá. Alguns tinham sido, ou até, em alguns casos, todos. Nós procuramos a Polícia Civil, que, de imediato, já estartou essa operação. Os resultados vieram com muita agilidade. Isso é muito importante para a defesa agropecuária. Os crimes estão sendo apurados, as pessoas envolvidas vão ser punidas e nós não podemos fragilizar o nosso sistema porque Goiás tem, na pecuária de corte e na pecuária de leite, uma base da sua economia. E nós temos reconhecimento internacional para exportar para muitos países. E isso pode comprometer. Mas o que eu asseguro, tanto para o setor produtivo, quanto para o consumidor, que nenhum prejuízo sanitário foi causado. Nós estartamos uma operação, fizemos auditoria em todas as propriedades envolvidas, aquelas que foram vítimas, mas também aquelas que tinham essas movimentações. Auditamos, fizemos toda a análise clínica. Em nenhum prejuízo, eu posso afirmar que houve do ponto de vista sanitário. Para o pessoal de casa entender, Oluares, hoje, para você trazer animais de outros estados, assim que eles entram aqui no estado, você precisa fazer o recolhimento do ICMS e também fazer uma declaração de imposto de renda. E aí está sendo apurado se esses animais realmente estavam sendo trazidos de outros estados e aí deixava de recolher esse imposto, que era o principal objetivo ali identificado, né, presidente? É, são possibilidades que a gente trabalha com elas, mas também temos aí no passado informações que esses documentos também serviam para forjar cadastro, para fomentar empréstimos. Como o próprio doutor Tales disse também, tem a possibilidade de esquentar algum tipo de gado furtado, enfim, são muitas possibilidades. Nós estamos atentos, adotamos muitas medidas a mais de segurança do que já tínhamos, elaboração de senha, nós resetamos todas as senhas de produtores e alguns outros projetos também que já virão agora a curto prazo, para que a gente traga ainda mais segurança e Goiás permaneça sendo esse destaque na produção pecuária. Muito obrigada pela sua participação, a participação do presidente da Agrodefesa e também do delegado que está à frente dessas investigações. É importante dizer que o sistema da Agrodefesa, ele tem o monitoramento ali, né, de todo o rebanho do produtor rural, se ele vacinou, ou seja, ele sabe a procedência daquele animal. Então, por isso que é tão importante essa operação para resguardar a segurança do produtor rural e também de quem compra esses rebanhos, o Loares. Obrigado, Camila. Sempre ter esses golpes só funcionam, essas histórias só funcionam, se tiver conivência de alguém ali, algum servidor público, seja ele comissionado ou concursado, como foi que aconteceu nesse caso aí. Obrigado, Camila.